Olá, Guerreiros Teno! Beleza, galera? Vem, pessoal, mostrar pra vocês aí, ó. Energize. Olha que beleza. Olha, e dropou rapidinho, gente. Eu nem tive que fazer 120 capturas. Antes de 120 capturas, dropou um Energize. Eu tava achando que a DE tinha removido isso do drop, do hidroliste, tá certo? Aí, ó. Deu umas 115 capturas e veio o Energize. Vou vender por 40PL, só de raiva. Valeu, galera. Só pra mostrar pra vocês aí que, ó, o drop ainda existe, hein? Só que é difícil pra cacete. Quem não tem sorte igual a mim, tá lascado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pros meus amigos aí, né? Oliva, Aranha. Pô, dois Oliva, né? Obrigado, galera. E até a próxima, hein?